REC no celular, tá gravando o áudio, tá gravando aí mesmo? Tá gravando. Áudio, universitários. Ai, tô nervosa! Mirar. Sem pressa, pai, sem pressa. Ô, calma, faz bastante tempo que eu não gravo, né, mano? É, aí, não tem se Dani Russo. Uma salva de palmas pra volta da Dani Russo. Aê! Eu tô bom emocional, assim, gente. Não bate falsa, não eu choro. Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Em 2024, moleque! Bate palminha aí, palminha! Galera, família. Tô voltando pro YouTube, então se você estava com saudade, já deixa o seu like agora. Eu quero o seu like agora. Meta de like aí, produção? 100 mil likes! 100 mil likes, gente. Então ajuda nessa meta. Se inscreve no canal se não for inscrito, me ajuda aí na volta do YouTube. E é o seguinte, família, Dani Russo tá de volta de quadro novo. Você já percebeu aqui, ó. Tem uns negócios, você vai entender de acordo com o vídeo. E eu tô chamando aqui dois YouTubers pra me ajudar aí nessa volta. Oxi! Aê, família! Primeiro convidado nesse quadro, ó. Bololololó. Léo da Hornet! Muito obrigado! Muito obrigado por ter me convidado nesse quadro novo. Obrigado, gente! Eu vou ficar brava! O tanto que eu falo que o Samuel ia gravar no YouTube, gente, não tá explicado, não. É verdade, gente. Eu queria agradecer a presença do Léo, que já era o nosso presente, estourou o povo! Vou chamar o segundo participante aqui, que vai ficar do seu lado. É uma pessoa top, mas conta o seu celular. Embaçado! Corrego no vlog! Aí! Guarda o celular! Fé, louco, mal cheguei. Já tá nessa resposta aí, Jandalo. E fica aqui aí. Salve, Dani Russo! É, Mariana! Vai te passar, mano! Vai te passar, mano! Tá o melhor da Hornet! Na hora que ele chegou, ele é um pouco louco! Tamo junto, meu irmão! Vambora! Quero participar desse quadro aí! É a volta da Dani Russo! Vambora, meu irmão! Tem! Tem! Pão! Ui, eu tiro! É o seguinte, gente. Pode ficar nesse cenário aqui, que Dani Russo TV 2024 tem dois cenários. Dá a vontade aqui, hein! Pode ficar à vontade aí, hein! A gente tá meio preocupado, porque não sabe o que vai acontecer, né? Não! Ela não falou antes! Ela não falou nada! Gente, seguinte. Quadro novo aqui da Dani Russo que eu criei. Vocês podem ver aqui na tela. Tá vendo aqui na tela? Legal! Artista! Posso ler? Posso ler? Como é? Quem é o artista? Quem é o artista? É tu artista? É tu? É tu? É tu? Eu não sou. Seguinte, gente. Quem é o artista? Eu vou colocar fotos de pessoais aqui na tela. E vocês vão estar aqui preparados com a mãozinha no vidinho, tá ligado? E aí eu vou colocar a foto da pessoa. Quem souber já o nome da pessoa que tá ali, já bate. Quem a sirene apita primeiro aí, responde. Quem responder certo, se livra de estourar uma bexiga. Ali na bexiga tem uma prendinha. Daorinha! Aê, aê, aê! Mãozinha no ouvidinho, vocês. Música de tambor aí na edição. Atenção! Bruno Vlogs, lá da Hornet. Quem é o artista que está na tela? Não, isso não vale, isso não vale! Opa, Bruno! Você é louco! Lade da minha vida! Meu parceiro! Pera aí, pera aí, não, não. Opa! Você é louco que eu vou trocar as ideias aí, meu parceiro. Opa! Você vai purando o bagulho e apertei o botão. O bagulho é esse, rapaz! O Léo apertou, então, Léo. Quem é o artista? Cara, que não, meu parceiro. Deixa eu dar uma analisada. Porra! A da minha cidade. Lá de Londrina. Ana Castela. Você tem certeza, Léo da Hornet? Aaaaah! 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 Gente, o Léo acertou, então. Bruno Vlogs, pode escolher uma bexiga aí. Aaaaah! Escolhe uma bexiga. Bora, meu bexiga! Escolhe uma bexiga! Não, escolhe uma e mostra pra nós. Aí nós vamos te falar o envolvimento. Aaaaah! Aaaaah! Estoura a ela e vem qual que tá escrito aí dentro. Que nem eu sei, mano! Nem eu sei o que tá acontecendo. Tomara que seja coisa boa, hein! Aaaaah! Confia! Opa! Aaaaah! 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 Ai, meu Deus do céu! Agora o bagulho eu tiro o olho daqui, curioso! Caralh! Qual que é, Brunão? Um shot misterioso! Aaaaah! Aaaaah! É, louco, na quebrada não vai tomar isso aqui de litro! Aaaaah! Aaaaah! Agora vocês ficam mais atentos pra próxima aí, ó! Tá ligado, meu parceiro! Mas não vale empurrar, hein! Não, ninguém falou que ele tinha que apertar o botão! Não tiro nele! Não tiro pra apertar o botão! Olha, pode ir pro próximo! Com mãozinha na orelha! Com mãozinha na orelha, hein, meu parceiro! Produção, música de tensão aí agora no vídeo! Atenção! Quem é o artista que está na tela, gente? Se lascou! Aaaaah! Aaaaaah! Para aí, para aí! Se calma! Se fudeu! Eu sei não! Ei, gente! Pera aí, pera aí, pera aí! Ei, papai! É, papai, qual aí? Tá gravando aí? Jair Russo de volta no YouTube, pai! Finalmente, né? Já fala aí pra galera deixar o like! Se inscreve aí e deixa o like vim aqui ver essa besteira que eles estão fazendo aí! Não, já acompanha aí, papai! Pode comprar? você pode pedir ajuda para os universitários eu tô brabo é um famoso que tem um melhor amigo que também é famoso ó de quem é boa agora vai ter que escolher uma bexiga escolhe uma e mostra aí para nós da hornet bololou que susto curioso aqui é o meu não posso ler o teu shot com limão a sua vez a cheirozinho a minha irmã a maluco e aí é para o leão votos estão curtindo o quadro Tô curtindo quando o Leon me empurrou, depois não vai trocar as ideias fora das câmeras, entendeu? Resolva esse BO aí, mas de resto, vambora, TEM! Vou dar uma mãozinha na orelha. Quem é o artista? Ah não, ah não, ah não, ah muito fácil! Ah, muito fácil, não, empurrar não vale, não. Ô, condição, corrigi isso aí, mano. Você tem que resolver seus B óbvios. Vem cá, chega aí, você é louco aí. Quando eu te montar mais ideias, o cara vai te sapecar aí, João. E aí, Léo, quem é o artista? É aquele cara que canta assim... Para de mentir, olha lá na minha cara. Deixa de ser boa, deixa de ser de tudo. Olha o olho! Olha o olho! Não, mas a regra é a regra, ele tem que falar o nome, ele só cantou. Quem concorda? Ele falou, ele falou. Não, ele só cantou a música, ele não falou o nome. Bom, a galera vai decidir aí se vai decidir. É, e aí, gente? Agora eu já me perdi agora. Vixe, meu irmão. Vai. Criar beat de funk com a boca por 10 segundos. Mais romântica, mais romântica. Mandela, Mandela, Mandela! Mandela! Zhang configura com a boca por 10 segundos. o próximo agora estão preparados mãozinha na orelhinha agora não vai sair na porrada aqui irmão preparados atenção quem é o artista que está na tela toma não fiz a muito fácil mano eu já analisei antes já viu aquele cara chamado pablo pablo aquele que inventa um monte de bagulho eu analisei a projeção do seu pensamento estava falando o mato e se instalar um drive em mim na eu estarei um drive na sua cabeça e não vai na sua cabeça não vai lá foi isso que eu fiz né você tem um picadinho esse picadinho é nega esse bico e pode de mato é uma coisa aqui você perdeu bicos e witty já usou foi nada que viu vou ter que ativar o modo para que tá ficando louco já no índio chega muito perto não vai escolher o balão vai tá porra tá brabo sai de perto viu ai 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 falar com farinha na boca vai produção é tudo isso aqui é tudo isso aí tudo isso meu irmão não é possível você escolhe o que ele vai falar eu vou falar hum 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 olhando para aquela câmera ali você vai falar se inscreva no canal da dani russo e aí você vai apertar o botão por quem eu mesmo eu me escondi então passa minha vez com o mítico ele vai na próxima com o léo então vai vai ficar do lado do bruno meu preparado mãozinha na orelha você não vai apertar né bruno não tem três botões quando aparecer a imagem na tela aqui se souber já apertou o botão e responde quem é o artista na tela acertei meu irmão o cara é bravo meu parceiro meu amigo colou lá em casa esse dia chegou de helicóptero sério eu tenho que vender um cavalo dinheiro né tem um pouco muito pouco mas ele é uma mansão meu parceiro e amigo custa agora tem certeza vai ser o bicho eu tenho uma mania o bicho que é bom toma vale um boné do adversário não não vale um que vale um box no adversário você vai fazer um box no adversário o box no adversário quero dar como assim com ele não pode dar um box não assim que escolhe foi como que é esse escolhe quem vai dar um bom Eu escolho o Cris. O Cris! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Cris veio! Cris veio! Cris veio! Cris veio! Eu vou dar um tostão nesse filho do macuco. Valeu o boxe! Vai, toma! Ai, que alegria! Eu cheguei! Aaaaah! Vai, vai! Eu adoro esse programa! Eu adoro esse quadro! Curtiu! Curtiu! Ai, caralho! Vai, vai devagar também! Aaaaah! Aaaaah! O que que é isso? O que que é isso aí? Não foi muito forte, não! Não foi muito forte, não! Nossa, gente! Não, foi empreenda perto! Caralho! O que que se tornou esse quadro aqui, gente? O que que se tornou esse quadro aqui? Era só um vídeo para as crianças! Atenção! Quem é o artista na tela? Perdeu! Por que você acha que eu perdi? Por que você acha que eu perdi? Vamos lá! Eu acho que ele é um youtuber, né? Eu acho, né? Felipe Neto! Eu tenho certeza! Peraí, Luca Neto? Ei, Felipe Neto! Estoura a bexiga aí, meu irmão! Comara que seja um muro! Ah, é meu parceiro, né? Vai ser um muro, meu papel! Não vai! Só pega, meu! Vem aqui! Peraí! Peraí! A última mensagem recebida no WhatsApp! Eita, Leonardo! Vou te expor na internet! Olha aí, mamãe! Se você manda mensagem, é agora! Vai ver aí! Mano, eu não sei o que falaram nesse áudio, mas eu vou abrir para vocês! Mas é de um homem ou de uma mulher? De um homem! É porque daí no dia não fica tão pesado! Ah, eu peso sim! Por isso que eu já dei logo dois! Não ficaram pesados! Já meio ano, não! Opa! Vocês entrepétam do jeito que vocês quiserem! Fica aí no ar aí! Preparados? Vamos ficar de tensão na edição! Quem é o artista que está na tela? É o Mítico, viado! Não fodeu, cara. É o Mítico, viado! Tem certeza? Absoluta! É o Mítico! Mentira! Mentira! Não vale o que, viado! Não vale o que, viado! É só a orelha do cara, mas eu conheço o cara, viado! Caralho, você não é orelha dele, viado! Então vai salvar a orelha dele, viado! É o Mítico, viado! Um dos caras mais bonitos e sagaz do Brasil! Uhul! valeu valeu bebeu um ovo cru caralho não foi eu que botei essas coisas não aqui ó já tá preparado leão irmão se por acaso você se sentir mal você deposita ali viu depois reflete com a minha cara não consegue engolir um ovo consegue quem é o artista que está na tela agora foi acerrado meu foi primeiro nosso de muito lembrando que se você tiver muito em dúvida você pode pedir ajuda para os universitários meus universitários eu quero uma dica porque está muito difícil uma dica é um artista que também é empresário de artista que todos são vai acho que eu sei quem é em mc e rio s p quem é o artista que está na tela aí errei um bagulho vixi errou a gente faz acessível agora essa é fácil tá muito fácil nossa você pode pedir ajuda para os universitários eu acertei eu deu um muito errado eu falo mc daniel você tem certeza mc daniel pegou um pedaço do cordão todo mundo sabe que acordando o papai o papai que tem aí coisa boa deixar vim deixar vim vai brulhão falava nós só te misturado com vinagre na vez do léu é carinho no léu na vez do léu é aí dá um tapinha na minha vez é shot com vinagre mano para ser bem sincero eu não sei qual que tá pior se é esse balde que você cuspe o ovo cru ou se a bebida que eu vou tomar só cheirinho só não pode não só vai 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 logo engolir engole seu peidão a ver vinagre vou ter a gente agora pra finalizar o quadro com chave de ouro esse é o último artista cara do bruno chave de ouro não né chave de ouro agora quem é o artista que está na tela eu também duvido eu duvido eu duvido acertar eu duvido essa tá fácil aqui ó aqui eu sei pai que esse negócio foi tu viu mc brinca você tem certeza que é da hora da hora aí não ó não é que o vinagre tá até agora aí família vocês gostaram do quadro que eu vou ter que eu gostei só não gostei do vinagre mas o qual eu gostei quem gostou faz barulho aí no quadro sei lá queria agradecer a presença do embaçado o de léo da hornet boa lula 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 obrigado por aparecer eu não estou brigado para existe o outro mundo não gostou tudo depende da bexiga né como um e aí a próxima vez que me chamar um quadro desse você vai falar que eu vou falar porque ficou bom pra cara é nóis amigas é louco foi bom, foi bom, foi bom, foi bom posso ter meu espaço de voz aí na quebrada? fala seu espaço de voz aí independente da desavença aí que vai ter o depoente do quadro aí certo? tamo junto família, valeu pelo convite aí o próximo quadro embaçado vai tá lá, vambora tem! tem! obrigada Dani pra ter é isso que ele falou é isso família, se você gostou desse quadro já deixa o seu like aqui pra fortalecer a minha volta aqui no youtube inscreve aqui no canal e tá ligado mas é foda, o resto é remota e eu não tenho culpa que nós somos os melhores do baile eu já nem lembro meu céu, é verdade